A Anitta culpa o governo Bolsonaro pelas 500 mil mortes, dando uma indireta pra Ivete. Vamos entender? Então, gente, essa semana o Brasil atingiu a marca de mais de 500 mil mortes pelo Covid, né? E a Ivete Sangalo fez um post onde ela exime a culpa dessas 500 mil mortes do nosso governo. Falando assim que o problema das mortes é porque houve briga entre os partidos e tal. Então, isso foi assim uma declaração dela. Mas aí, logo em cima, chegou a Anitta, falando o seguinte. Ela se posicionou bem claramente falando que 500 mil mortes é sobre e fora Bolsonaro, sim, a favor da democracia, da economia, da saúde e da educação e do senso coletivo. Aí é claro que os fãs, logo em seguida, vieram em cima e falaram, né? Isso é uma indireta que a Anitta tá dando, na Ivete. Porque lá em 2018, os artistas, em geral, começaram a se posicionar contra o Bolsonaro ou a favor dele, né? E aí a Anitta foi uma certa hora se posicionou, sim, contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro. E numa challenge, né, ela pediu assim pra indicar outros artistas pra também se posicionar. O problema é que ela pediu pra Ivete se posicionar e a Ivete nunca se posicionou a respeito. Então, a Anitta, nessa fala, culpa a Ivete como mais uma das artistas que, sendo a favor do governo Bolsonaro, criou todo esse caos, né, que a gente tá vivendo agora. E vamos falar a verdade. É um caos, sim. Claro que é um caos. Um governo que não faz nada, praticamente, assim, não é que não faz nada, não faz o que deveria fazer, né? E faz com que a economia pare de funcionar e todo mundo acabe perdendo. Eu acho que não há uma boa solução pra esse caso. Com certeza, outros governos teriam soluções melhores, como a gente viu em outros países, né, que, apesar de passar pela pandemia, se mantiveram. Mas a futura Deus pertence e a gente vai ver o que vai acontecer. O fato é que a Anitta, sim, deu uma indiretona aí pra Ivete. Enfim, mas esse caso pertence aos grandões. E vamos deixar que resolva e a gente faz a nossa parte aqui protestando contra ou a favor. Qual é a sua opinião? Eu quero saber. Deixe seu comentário aqui. E mais, deixe você agora com o quadradinho que te leva até o site. A bolinha te leva até o nosso canal, que tá cheio de vídeos legais pra você ver. E, é claro, tem mais um vídeo aqui em cima pra você continuar com o nosso conteúdo. Um grande abraço. Nos vemos num próximo Pop Drops. Tchau, tchau.